soneto cento e quarenta de sonetos de luís vaes de camões poemas filosóficos esta gravação libri vox está no domínio público gravado por leny soneto cento e quarenta que pode já fazer minha ventura de luís vaes de camões que pode já fazer minha ventura que seja para meu contentamento ou como fazer devo fundamento de cousa que o não tem nem é segura que pena pode ser tão certa e dura que possa ser maior que meu tormento ou como receará meu pensamento os males se com eles mais se apura como quem se costuma de pequeno com peçonha criar por mão ciente da qual o uso já o tem seguro a si de acostumado com veneno o uso de sofrer meu mau presente me faz não sentir já nada o futuro o